Eu estava no segundo ano da graduação, ainda na faculdade. Eu estava no primeiro ano do mestrado. Eu estava de férias e eu realmente não acompanhei o evento. Eu estava de plantão na rádio CBN, tentando explicar aquele fenômeno que era um fenômeno único no Atlântico Sul. Eu estava no meu último ano do colegial e naquela época eu pensava em fazer o curso de astronomia. Quando aconteceu Catarina, eu estava de plantão. Tempestade com vênus variando de 118 a 152 km por hora, distante cerca de 440 km da costa sul do Brasil. Entre os dias 27 e 28 de março de 2004, o sul do Brasil foi atingido pela tempestade mais violenta da sua história. A comunidade meteorológica e a população entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina se viram surpresos diante da força do primeiro furacão do Atlântico Sul, o furacão Catarina. Bom, Catarina foi o seguinte. No meio da semana a gente começou a observar um sistema de baixa pressão muito intenso sobre o oceano. Naquele momento a gente nem sabia exatamente o que era aquilo e era classificado como um ciclone eixotropical ou subtropical, um ciclone. O que aconteceu dali para frente é que foi estranho e causou muita dúvida nos meteorologistas porque o movimento do ciclone não era o natural. A forma que a gente tratava na época era a seguinte. É um sistema intenso, é um sistema que vai provocar tempo severo na costa sul do Brasil. Independente de saber se era um ciclone, se era um furacão, naquela época a gente não discutia muito isso naquele momento. O que a gente discutia é que há um risco para a costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina com a entrada desse sistema. O Catarina se originou de uma baixa pressão atmosférica sobre o norte da Argentina. Quando esse sistema alcançou o mar, gerou um ciclone subtropical aproximadamente 440 quilômetros da costa brasileira, mas que fez um caminho inverso dos ciclones comuns no Atlântico Sul. Começou a se deslocar do mar em direção ao continente e gradualmente adquiriu um núcleo com um olho bem definido, características de um furacão, com ventos extremamente fortes que passaram de 150 quilômetros por hora. Grande parte da discussão sobre se era um furacão ou não era um furacão veio dessa constatação, assim, num determinado momento, ao olhar a imagem de satélite, você tinha as nuvens com aquele olhinho no centro. A nossa sensação, para quem estava acompanhando, era um ciclone que fez uma transição para ciclone tropical e acabou tendo características semelhantes a um furacão. Essa era a nossa sensação. Mas se criou uma polêmica muito grande porque o pessoal que trabalha com furacões nos Estados Unidos e já pegou o furacão pronto, já falou direto, não, isso aqui é um furacão, primeiro furacão do Atlântico Sul. Os prejuízos passaram de um bilhão de reais. Em mais de 40 municípios, a chuva era torrencial. No mar, as ondas alcançavam cinco metros. Milhares de casas foram destruídas e centenas de pessoas ficaram desabrigadas. Se a comunidade científica estava confusa em definir o que era o Catarina, quem dirá a população que não sabia o que esperar daquela noite? A jornalista Rosana Jatobá viveu a responsabilidade de comunicar o público do risco que estavam prestes a se deparar. Você imagine, depois que se formou o furacão, milhares de famílias atingidas, aquela destruição absurda das casas, da agricultura, cidades destruídas. Mas imagine os meteorologistas no dia seguinte, lá na emissora, para explicar tudo isso. Então, eu me lembro que foi uma semana muito difícil. A gente não teve, de fato, o medo de que ele fosse se transformar nesse fenômeno tão severo. Por outro lado, existia também um cuidado, um critério muito grande para não deixar a população em pânico. Porque, imagina, diante de uma incerteza, você chega na televisão e diz, olha, atenção moradores de Santa Catarina, porque nessa noite um furacão vai atingir a região sul de Santa Catarina, deixem suas casas. Imagino que isso não iria provocar. Imagine se fosse um alarme falso. Eu acho que a mídia optou em ser mais cautelosa e não causar pânico na população. E a gente pagou para ver e deu no que deu, né? Em junho de 2005, um ano após o evento meteorológico, houve uma reunião no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com pesquisadores brasileiros e instituições internacionais, onde resolveram o tal impasse. O Catarina foi oficialmente classificado como um furacão de nível 1. Durante essa reunião, ao ouvir todos os depoimentos, nós concluímos que não era um furacão tradicional. Esse é um ponto importante. Então, nós concluímos que realmente se tratava de um sistema híbrido, que tem características de ciclone e que também tem características de furacão, é um sistema híbrido, mas resolvemos realmente chamá-lo de furacão, o furacão Catarina, o primeiro no Atlântico Sul. Após 10 anos, o furacão Catarina deixa sua marca. O fenômeno se tornou estímulo para novas pesquisas, investimentos e prevenções. Até pode acontecer de novo. A gente não duvida que um sistema como esse possa se formar novamente. Hoje, com a tecnologia que existe, a gente até consegue fazer uma previsão mais precisa em termos de tempo, de horário e de intensidade. Isso evoluiu muito nos últimos 10 anos. Mas que pode acontecer de novo? Claro que pode. Os meteorologistas vão prever com facilidade? Eu acho que não. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver no futuro. Então, eu acho que esse tipo de fenômeno ajuda a gente a perceber que é muito importante a gente se inteirar cada vez mais. Porque nós não somos uma parte dissociada do meio ambiente. A gente faz parte dos ecossistemas. Somos um ser que deve estar integrado ao meio ambiente. Eu reconheço que houve nos últimos anos um incremento da meteorologia, das informações disponíveis para o grande público. Mas eu acho que ainda falta... É um longo caminho ainda a ser seguido para as pessoas de fato introduzirem e entronizarem isso na sua vida. O clima não pode ser olhado sozinho. Tem que ser olhado junto com a evolução da sociedade. Da mesma forma que a gente diz que a aquecimento global é devido à ação do homem emitindo gases que vão provocar um aquecimento, que vai provocar um aumento da temperatura e aumento da frequência dos eventos extremos, isso é um olhar um lado da questão. O outro lado é como a própria sociedade reage frente a eventos extremos. E isso é uma área que a gente ainda tem muito a aprender. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri